No primeiro instante No segundo instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam o nosso amor 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 E a 중is cantam o nosso amor